E esse Moro Zantino, gostou dessa? Não, né? Corrido. Vamos ver o Jenison, pro gol! Pra defesa! Autorizado de pé direito, calibrou o cruzamento, jogou na marca do pênalti, olha o toque de cabeça! Gol! Aí o camisa 4, pertinho da bola, com a perna direita, é ele mesmo, o Bruno Muralha pegou! Olho na sobra, não conseguiu. Pereira, o árbitro já autorizou, Pereira batendo a segunda trave, o toque de cabeça, pra fora! Então o giro, passou bem pela marcação, o Willian Lep, o cruzamento, tocou de cabeça o Bruno Aguiar, defende... Bola pra fazer a cobrança do escanteio, lá vai Pereira, Bruno Aguiar de cabeça, mais uma vez, defende o Everton! Passar, né, por essas dificuldades aí de um campeonato brasileiro que é muito equilibrado, a Série D. Olha a cobrança de falta do Bruno Aguiar, a defesa parcial do goleiro! Varley Júnior levanta a bola na área, subiu o Bruno Aguiar, toque de cabeça! O Paulo está nesse ano. Paulinho está mais atrás, é o Bruno quem bate direto, cheio de efeito, a bola vai saindo... Campeão Mundial, sub-28-3, levantamento do Léo, toque de primeira, Bruno Aguiar reclamando demais com o desvio, escanteio, né, escanteio! O São Paulo em Menação, quatro gols no primeiro tempo, Novo Horizontino tentando com o Léo, faz o levantamento, bola na área, bola agora na pequena área, desvio de cabeça do Bruno Aguiar, que já tá... Graças a um golzinho no fim do Palmeiras, Lepo fazendo o cruzamento, segundo atrapa, desvio de cabeça, fraquinho, fraquinho, pra aparecer na foto, na boa... Vamos ver agora, lá do outro lado, a cobrança do escanteio, agora sim, levanta a venda, anelzinho, pro toque de cabeça, o goleiro salvou, voltou e usa... Tá tranquilão, Bugri, levantou a bola na área, e o toque de cabeça, pegou o goleiro, largou e mandou lá dentro... Gol! Paulinho, ou Bruno Aguiar? Bruno Aguiar, bateu pro gol, espalmou o Kaique França!